Talento em foco Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não sofre por alguém? Deus, meu Deus, venha pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar Que me faz sofrer tanto assim Deus, venha pra junto de mim Ai, filho, a minha galera É autenticidade Vou brigar contra o mundo E não posso fugir Esse amor não é verdade Esta realidade Ai, distante o meu amor Foi crescendo sem saber Quero te ligar de repente Eu ia lhe vencer Talento em foco Falco Móvel Show Falco Móvel Show Falco Móvel Show Falco Móvel Show